Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como restaurar o sistema do Galaxy Watch para os padrões de fábrica. Mas antes do primeiro passo não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Na primeira parte desse tutorial eu vou ensinar como fazer a restauração utilizando o seu próprio relógio. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações do seu relógio. Em configurações vá até a guia geral. Em geral selecione a opção restaurar. Aqui nessa página selecione a opção restaurar. Também é possível fazer a restauração do Galaxy Watch utilizando o aplicativo Galaxy Wearable. Com o relógio conectado ao aplicativo você vai selecionar a página inicial do aplicativo. Na página inicial selecione a opção configurações do relógio. Na página de configurações vá até a opção geral. Aqui selecione a opção restaurar. E para formatar o relógio selecione nessa página a opção restaurar. Para fazer a restauração vai ser necessário desbloquear o relógio. E pronto o relógio está sendo restaurado. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.